Diga, meu nome é Eduardo Guerra, aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vou falar pra vocês de um jogo com uma mecânica, uma mecânica não, uma temática bem inusitada que é o Excavation Earth, do meu designer favorito, o David Turzi, certo? Então, nesse jogo, a humanidade deu ruim, né, e só restou ruínas só que isso daqui se tornou um mercado aí de escavação e venda de artefatos para alienígenas, certo? Então, se você ficou curioso sobre esse jogo e quer saber um pouquinho mais sobre ele continua assistindo logo depois da vinheta Bom, galera, vou começar falando que o Excavation Earth é um jogo daqueles mais complicadinhos, né? Como eu comentei, a temática é você, como uma raça alienígena, você vai tentar escavar artefatos ali na Terra, né? Que foram deixados pelos humanos depois da extinção da espécie, certo? E você vai tentar pegar e vender ali esses artefatos É um jogo econômico ali de manipulação de mercado, tá? É aquele jogo que você lê as regras, você olha assim para o manual e você fala assim... Tá! Mas você não tem muita ideia de como vai ser É só mesmo colocando o jogo na mesa e jogando para você começar a entender as coisas, né? Aquele jogo que você, por exemplo, às vezes você tem que escolher algumas cartas, né? Na sua primeira mão, você fala assim... Não tenho a menor ideia do que eu devo levar em consideração Mas aí, jogando a primeira partida, você entende ali certas coisas, certo? Então vamos lá, como é que o jogo funciona? Basicamente você vai ter ações onde você vai estar adquirindo novos artefatos para poder vender, né? Você vai estar fazendo ações para poder enviar mercadores E para poder vender os produtos, né? Para certos locais, né? E você vai também estar enviando... Enviados ali para uma nave mãe alienígena Para que aquilo ali também vai valer ponto Vai poder te dar algumas ações extras E você também vai estar fazendo ações para manipular o valor de cada tipo de artefato, né? No jogo a gente tem ali um mapa do mundo, né? Onde basicamente cada continente ali tem uma cor diferente para os artefatos que você pode escavar ali E aí isso daí às vezes vai variar de valor E aí você tem, por exemplo, para adquirir artefatos Você pode escavar, você pode buscar no mercado negro, né? Tem uma outra ação ali de surveio Onde você também consegue comprar ali um artefato por um preço maior, né? E uma coisa interessante é justamente essa manipulação de mercado, né? Você vai movendo os representantes ali da sua raça pelo mapa, né? Para poder fazer certas ações Uma coisa importante nesse jogo é que cada ação que você faz Você tem que usar uma carta, tá? Para algumas ações não importa qual é a carta que você vai descartar, né? Você começa com algumas cartas neutras de movimento Mas em geral todas as cartas você pode fazer três movimentos no mapa Mas você tem ali essa... Você vai ter ali para as cartas normais vão ser sempre três movimentos Para essas especiais que todo jogador começa com elas Às vezes você pode ter um pouco mais ou um pouco menos Como se fosse cartas extras aí Mas sempre uma ação é uma carta, tá? Às vezes tem algumas cartas que a cor da carta importa Tem algumas cartas que o símbolo que tem na carta Que é relacionado ali a quem está comprando os artefatos importa Tá? E para algumas ações vai importar, por exemplo Que você tem que ter um dos seus representantes ali no mapa Numa determinada posição Por exemplo, para você fazer uma ação, vamos supor, de mercado negro Você tem que descartar, você tem que ter um dos seus representantes ali Numa posição onde tem o mercado negro E aí você joga uma carta que bate com o ícone daquele lugar onde você está Tá? Então aí você vai jogando ali aquelas cartas, certo? E com isso você vai meio que usando aquelas ações Algumas coisas que você faz durante o jogo vão te dar novas cartas O que significa uma ação extra na sua rodada O que é muito importante para você tentar fazer mais coisas Certo? Bom, e aí você vai A gente tem ali um tabuleirinho Onde você tem ali os compradores De uma determinada, aquela rafa, alienígena, alguma coisa assim Que é normalmente quem está interessado A cor do bonequinho É normalmente quem está interessado no artefato daquela cor E aí você vai tendo ali os mercados Onde você pode vender E aí você pode vender às vezes para vários mercados Mas você tem que ter um mercador lá Então tem todo... O jogo ele não é tão simples assim Do tipo, ah, peguei e vendi, né? Você tem que ter uma série de condições Tem que ter a carta certa Tem que às vezes estar no lugar certo Para você poder fazer aquela ação do jeito que você quer Além disso Você ainda tem um tabuleirinho ali Onde que você tem, por exemplo Uma certa quantidade de mercadores Que os que não estiverem ali Vão estar no tabuleiro principal Então aqueles onde tem menos mercadores ali Naquele tabuleirinho Vai ser aqueles onde você vai Que vai ter seus produtos mais valorizados E aí com isso aí você pode fazer ações Por exemplo, para acrescentar Aqueles bonequinhos em um determinado lugar Para você poder ganhar mais uma ação de venda Para você valorizar aquele mercado específico Às vezes quando o mercador sai daquele lugar Você faz uma ação para colocar Se tiver muitos, alguns vão sair Às vezes esses que vão sair Vão desvalorizar um determinado produto Então é tudo uma questão de tentar fazer O que o produto que você tem Que você quer vender Vale mais para você ganhar mais pontos Além disso Você também tem ali Os artefatos que você coleta Você vai Você tira uma amostra dele Então essas amostras aí Você pode estar utilizando Você faz uma coleção Daqueles artefatos que você já teve E aí com isso, por exemplo Se você completar todos de um tipo Ou todos de uma cor Você também vai ganhar um bônus de pontuação No final do jogo O jogo ainda se apimenta um pouquinho Dá aquela diferenciada com o fato de Cada jogador ter um poder especial Que vai fazer diferença Vai de certa forma dar uma direcionada Na estratégia daquele jogador específico E além disso Você ainda vai poder Tem uma Nessa nave mãe Onde você manda os seus enviados A partir da segunda rodada de jogo Entra uma ação Para cada espaço ali Daquela nave mãe E essa ação Ela fica mais forte Na terceira rodada Então quando você retirar Uma pecinha sua ali Você pode fazer aquela ação E essa açãozinha aí Também varia de partida Para partida também Dando ali Uma variabilidade Bem interessante Aí para o jogo Certo galera? Então Assim Achei Minha opinião aqui Sobre o jogo É um jogo Com uma complexidade alta Talvez Assim Um pouco das regras Porque se não me engano Você pode fazer Oito ações diferentes O que às vezes Não é tão simples E saber ah vou fazer essa Vou fazer aquela Demora um pouco Para pegar É um jogo Que exige planejamento Porque às vezes Para você fazer a ação Fazer as ações Que você quer Você precisa ter a carta certa Está com um bonequinho No lugar certo E etc Então Muitas vezes Não é simples Né Mas que assim Eu gostei Assim Eu vou ser sincero Porque eu não tenho Não sou tão fã De jogos econômicos Né Não tenho nenhum Assim já Por exemplo Nessa questão aí De manipulação De cotações Coisas que valem Mais ou menos Me lembro Por exemplo Eu já tive o Nória Mas não foi um jogo Que eu acabei ficando Com ele E esse jogo aqui Eu achei bem interessante Achei bem legal E achei o tema Também muito inusitado Né Essa questão aí Dos alienígenas Vindo escavar E os Os artefatos aí Depois que a humanidade Foi extinta Achei bem interessante Um tema bem diferente Acho que até comentei Desse jogo aqui Né Num vídeo que eu fiz De jogos aí Com temas mais Diferentosos e tal E achei bem legal Achei É É Aquele jogo assim Que na primeira partida Vai ser mais Só para aprender Não Mas que depois Né Se torna um jogo ali Bem interessante Bem estratégico E Como os jogos do Tutsi Ele tem Um Modo solo Bem interessante Também Bem É Tem um automa ali De uma facção Que vai jogando Contra você ali E vai manipulando O mercado Que é bem desafiante E bem interessante Certo galera Então é isso aí Um abraço a todos E Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho